Chega de problemas Chega de problemas Se você quer tomar chá Eu não aguento mais Não quero mais Cansei Assim também já é demais Hum, é demais Já tentei achar um jeito de você mudar Mas tudo em vão você não ouve Não vou mais falar Se eu quero ir à praia Você diz não dá Se eu quero tomar vinho Você quer tomar chá Eu não aguento mais Não quero mais Cansei Assim também já é demais Oh, é demais Eu não aguento mais Não Cansei Assim também já é demais Demais Já é demais Já é demais Demais Assim também já é demais Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não aguento mais